Vamos para o livre individual Evelyn Leão, tá aí? Ela está de Rony, de Oran High School Tem áudio? Áudio ok? Pode começar? Ah, mas doce é muito bom Então acho que não seria maldito O Satchan não é maldito Dizemos tanados Tão perto de músicas com o Satchan Só para acertar de novo e chegar a noite do bolo Mesmo com dor de dente Eu quero mais doce É maldade Mas não deixariam um doce para o corpo do Rony, não é? Aham, sabia Mas eu adoro as meninas que dão doce Meninos, o Satchan também agradece Ei, ei, espera Estou me esquecendo Deixem-te eu falar uma coisinha? Ela é o seguinte Sabia que não fizeram a noite do bolo Ou se apoiar a maldição de Coelho Rosa E você vai ficar com essa música na cabeça Para o resto da sua vida Coelho Maldito, Coelho Maldito Palmas galera, muito bom Gostei, gostei